Fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? Rapaz, eu ao longo da minha vida eu me relacionei com várias mulheres, já morei com duas ou três mulheres E nesse período, cara, eu às vezes a gente entrava em atleta e tal, discutia alguma coisa Mas eu fui incapaz de agredir fisicamente, nunca agredi mulher nenhuma, graças a Deus Minha mãe sempre me ensinou isso, que o caráter do homem tem que estar acima disso E você não pode agredir mulher nenhuma, independente, por exemplo, se ela estiver errada em alguma situação E o que você tem que fazer, ou você segura ela, ou você, sei lá, dá as costas E vai embora, volta outro horário, volta outra hora Pra você evitar até de tomar uma atitude mais drástica contra a pessoa, contra a mulher que vive com você Mas, pô cara, eu vi um vídeo hoje que, eu acho que esse vídeo já tem um tempinho Mas eu assisti ele novamente E percebi que Em mulher não se deve bater, né cara Eu acho que não, em mulher não se deve bater não Eu acho que não se deve bater em mulher, cara Você tem que dar as costas e voltar uma outra hora E tentar resolver o problema Pô, a mulher chegou agredindo o cara, a mulher Numa mesa de bar, né, de boteco Bar de esquina Caraca, mas a mulher, cara, veio pra cima do cara e da outra, da amante com tudo, meu irmão Eu vou deixar aí o vídeo pra vocês verem E depois vocês deixem aí no comentário aí o que vocês acharam do vídeo Esse vídeo acho que já tem um tempinho Mas tem muitas pessoas que vão chegando na internet E, de repente, não viram esse vídeo Mas é um vídeo impressionante A mulher, a mulher do cara, né, meu irmão Ela vai pra cima com tudo Vai metendo a porrada no cara, na mulher, na amante Todo mundo, meu irmão Entendeu? Dono do bar, todo mundo tá indo na porrada Eu vou deixar o vídeo aí pra vocês verem, beleza? Assistam aí E deixem nos comentários aí Antes de mais nada, se inscrevam no canal Deixem o seu gostei lá Tá bom? Vai tá me ajudando bastante Curta o canal Beleza? Vai lá no joinha Curta, se inscreva Beleza? Fique com Deus aí Um forte abraço aí E vou deixar o vídeo aí pra vocês verem aí, meu irmão Assista o vídeo aí Cara, esse é o vídeo que eu vou rodar agora pra vocês Aí vocês... Depois vocês deixam no comentário aí Tá bom? Caraca, meu irmão A porrada estancou Vou rodar o vídeo pra vocês verem Olha isso, cara Ela... Ela tava descontrolada, mano Ninguém segurava a mulher Olha, ela dando porrada no cara Olha, só porradão, ó O cara... Assim, no começo ele não agrediu lá não Mas depois ele começou a se revoltar, né? Ele começou a agredir ela também Cara, nessa situação você tem que dar as costas Tem que sair fora Voltar outra hora Botar a cabeça no lugar Olha, ele começa a agredir ela, mano Olha, porradão na cara Aí a amiga chega pra ajudar ela, ó Joga ele no chão Mete a porrada nele Ela pega a cadeira já do cima do dono do bar Ou de algum cliente Que tava ali na hora E não tá nem aí, meu irmão A mulher às vezes também Eu acho que ela... Ela extrapola também, né, cara? Eu acho que a mulher, cara Não deve bater não Mas quando ela faz isso Ela tem que tomar uma punição Tem que jogar... Tem que levar pra justiça, mano Diz que o cara tá vindo fazer isso, né? Porque a maioria toma porrada E não faz porra nenhuma E é isso, galera Agora o cara tá ali no telefone Ele tá falando pra mulher Volta pra cá Vamos tomar duas Vamos tomar a saideira Volta pra cá A maluca já foi embora Ficou tudo na paz Vamos ver se ela vai voltar Voltou nada, maluco Valeu, galera Um abraço aí Se inscrevam no canal Tchau 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 Tchau